Falar um pouquinho sobre o Açaré, eu tenho observado aí o trabalho do prefeito Libório aqui no município. Eu nunca vi, nunca vi na história do Açaré, um prefeito com menos de um ano e meio conseguir trazer tanto investimento para o município de Açaré. Eu nunca vi isso aqui, eu não estou aqui puxando o saco, eu não estou aqui fantasiando, eu não estou aqui mentindo, eu estou trazendo a realidade. Eu nunca vi nenhum prefeito na história, eu tenho que dizer isso, nenhum prefeito na história Açaré trouxe em apenas um ano e meio tantos investimentos para o Açaré. Obras por todos os lugares, obras caras, começando aqui pela Serra de Santana, nessa obra magnífica que o povo da Serra de Santana com certeza é testemunha e, para mim, foi uma das maiores obras já realizadas no nosso município, como esse asfalto que liga Açaré à Casa do Patativo. Obras como o asfalto que liga o Amaro ao Munduri, ou seja, interligando aí o Amaro, está certo? Ao Açaré, porque a CE, que foi inaugurada há pouco tempo, que vai para a Altaneira, passa ali no Munduri e o prefeito Libório conseguiu, com recursos próprios, eu quero deixar bem claro isso, com recursos próprios, conseguiu fazer esse asfalto uma obra de 7 milhões de reais. 7 milhões! Anotando aí antes, no papel, antes que eu me esqueça, depois sem somar. 7 milhões de reais mais 9 milhões. Bota aí no... É porque eu estou lembrando ainda da caneta. Mas agora você está todo sofisticado aí com o celular e tal. 7 milhões mais 9 milhões. Né? Dos asfaltos. Mais de 5 milhões em asfalto nas vias públicas. Nas ruas da cidade de Açaré. Mais 5 milhões. Bota aí. Mais de 5 milhões. 5 milhões, tá? Nas ruas de Açaré. Mais de 2 milhões e meio de calçamentos, de pavimentação. Vai apontando aí. Todos os prédios da prefeitura de Açaré estão sendo reformados. Deram início à reforma. Nós temos aqui, lá onde era o prédio da prefeitura, esse prédio foi reformado todinho, adorei. Não vi por dentro, só vi por fora. Não gostei muito por fora não, por causa que... Me desculpa aí os arquitetos, tá? Era para ter feito mais bonitinho, mas dois negócios ali, não gostei não. Aquela arquitetura eu não gostei não. Mas foi reformado. Não sei como é que está por dentro. Bacana. Mas as reformas, tá certo? É do conceito tutelar. Reforma da praça que está sendo concluída ali, próximo ao Laudir, né? Ali no centro comunitário. Onde vai ser uma areninha e tudo mais, tá? Vem todos os colégios, todos os prédios dos colégios de Açaré estão sendo reformados. Eu estou falando em obra só. Todos os colégios estão sendo reformados. Todos. Inclusive, reformas que não é reforma não, é reconstrução. Porque derrubou e está fazendo outra. Como o caso da Moeda, o caso daqui do Raul Anoff, o caso lá da Cajazeiro de Simeão e outros, e outros, e outros. Né? Aí vem, eu estou dizendo isso aqui, porque é preciso que esclareça isso. Aí, vamos juntar aí as reformas de postos de saúde, todos os postos de saúde sendo reformados. Vamos botar aí os postos de saúde, as escolas, os prédios públicos, vamos botar mais 5 milhões de reais. Botar mais 5 milhões de reais. Né? E aí, meu amigo, minha amiga, tem um anúncio já para julho a obra que os desportistas, tá certo? Esperam tanto. Um estádio de futebol que vai ser aonde é o campo de futebol. Que eu sempre defendi ali. Ali está fácil fazer um estádio bacana, com iluminação e tudo mais. Não é esse que está aqui na nossa frente, aqui na moeda, não. Que ficou um campo só site. Né? Esse aí, não sei nem quando é que vai concluir. Que aquele estádio lá também vai ser grande. E vem outras e outras reformas. Então, vamos botar aí, soma aí quanto é investimento. É em um ano e poucos meses. 28 milhões e meio de reais. E eu estou esquecendo de coisa, nós vamos lembrar, sexta-feira aqui. Só esse que eu calculei por cima. 28 milhões e 500 mil reais de investimentos para o Açaré. Tá? E isso nunca aconteceu. Aconteceu? Ah, mas se somar aí os quatro anos do prefeito, os oito anos do prefeito, vai dar isso aí. Mas em um ano e meio, menos de um ano e meio, é muita coisa. Então, eu tenho que lembrar isso aí. Tá? Eu tenho que lembrar. Porque, quando eu falo, eu falo. Mas, quando existe algo para elogiar, eu elogio. quando existe algo para mim também tecer comentários negativos, eu falo também. Agora, só que aí eu tenho que tecer elogios, parabenizar. É muito, é muita luta para conseguir em aperto. Aí vem, aí se eu for contar a compra de, 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 de ônibus, né? Se eu for contar aí a questão no social, na saúde, né? Ah, tem a reforma do hospital, que já está com, eu esqueci, bota aí mais seis milhões, vinte e oito mais seis, trinta e quatro milhões, tem a reforma, estava esquecendo da reforma do hospital, o centro cirúrgico, que está funcionando, né? É muita coisa para um ano e meio. Tá? É muita coisa para um ano e meio. E tudo isso, e muito mais, nós vamos discutir sexta-feira aqui, tá certo? Sexta-feira, com o prefeito Libório Leite, no nosso primeiro podcast. Nós vamos apurar tudo, o que foi feito na ação social, vai dar tempo, o que foi feito na educação, o que está sendo feito, o que está sendo projetado, tá? Para, para que você, né, de Açaré, fique sabendo de tudo mesmo. Fique sabendo de tudo com José Lio Leite.